Música Senhoras e senhores, saudações! Estamos aqui na Águia Automecânica de Sinop e vamos dar início a mais um BDM, Bastidores da Mecânica o seu vídeo preferido de automóveis do Youtube é o seu vídeo preferido? dá um like aí, dá um like aí confirma que é o seu vídeo preferido seu canal preferido, né? vídeo não, seu canal preferido de automóveis a gente está trabalhando para que ele se transforme no seu canal preferido de automóveis beleza pessoal? então é isso aí então já dá um like já dá um like já se inscreva no canal você não é inscrito no canal ainda? rapaz, pensa em se inscrever dá essa moral pra gente gente, precisamos nós temos uma meta chegar a mil inscritos ainda esse ano 641 nesse exato momento vamos lá está quase lá, hein? vamos lá aqui atrás de mim, como vocês estão vendo o Apagino Dakar esse Apagino Dakar vai fazer troca do cubo dianteiro esse cubo é só, não tem rolamento vamos dizer assim troca só o componente inteiro aqui a peça que vai ser trocada vem assim, ó vem o conjunto completo com rolamento flange, cubo, parafuso de roda enfim e as correias externas como vocês podem ver essas correias externas são originais esse carro esse aqui é original sim aqui atrás dessa etiqueta você vê a Eugenina em partes agora por que colocaram essa etiqueta para essa fase da frente não sei explicar ainda mas é a origina dessa correia até pela fabricação dela a correia original que tem essa fabricação lonada aqui, ó com esses reforços estruturais na correia aqui, ó a Eugenina mostrou aqui o Mitsubishi aqui, ó essa marca Mitsuboshi é uma marca de correia japonesa muito boa e símbolo da Mitsubishi que é os três diamantes em forma de triângulo está aqui se não for original na Triton e na Apagino Dakar não funciona fica opa gente desculpa aí se não for original não fica legal a correia fica patinando cantando fica não não dá certo não fica bom direito nenhum e aqui turma na S10 o Mitsubishi já está amarrado agarrado aqui, né Mitsubishi? é isso aí já trocou a peça lá, né Mitsubishi? já, já está quase ela já está lá a nova a pontinha dela lá a peça foi trocada e a correia trocada também correia gates já está no lugar já, agora acabando de montar ela galera e olha o que tem aqui rapaz olha que ômega inteiro relíquia rapaz que vê a placa dele placa A placa C placa letra C do interior de São Paulo muito original, hein rapaz eu estou olhando o carro do cara que eu estou babando 87 mil quilômetros rodado original incrível e aqui pessoal na pagina do Dakar já foi removido o cubo completo esse eixo no meio aqui é da mocinética que faz a tração 4x4 e esses 4 parafusos que são de fixação do cubo sensor do ABS e aqui a manga de eixo onde fixa a pinça de freio o cubo velho está aqui está até travado ele nem sabe como é que essas peças andam pessoal e o novo vai ser colocado agora beleza é isso aí e aqui pessoal a turbina da Hilux foi removida já como eu disse para vocês ontem para a turbina precisa de remoção de todo o sistema de exaustão do carro de descarga ali está o escapamento viu como a turbina fica nesse local aqui foi devidamente removido e agora está esperando a peça nova chegar assim que a peça nova chegar a gente vai instalar ela no lugar e faremos um vídeo mostrando o barulho do som a peça sem aquele som tranquilo olha lá a peça a turbina e aqui está a turbina pessoal a gente vai trocar essa parte dela da frente aqui o motorzinho está bom não vem a peça vem separado vai trocar o conjunto essa parte do caracol aqui beleza assim que chegar a peça a gente já mostra o andamento do serviço e aqui pessoal S10 pronto suposto do lugar montado lá se ele mais canta mais limpo ali no meio é limpo esse barulho meio estranho no alternador vamos informar o cliente do alternador com esse ruído deve ser o rolamento vamos aconselhá-lo a levar numa autoelétrica para fazer o revisão do alternador dele então é isso aí galera e aqui da Hilux do motor chegou o resultado do teste dos bicos e como eu disse para vocês esse bico não troca reparo só troca novo esse é chamado bico seis fios por causa do fio em cima mostra aí os fios aqui está vendo ele vem que se plug e a cabeça dele tem chicote seis fios em cima seis borrachinhas laranjas seis borrachinhas laranjas então foi trocado de quatro bicos é este mais este este e aqui e o radiador também a gente optou pela troca do radiador para o carro ficar cem por cento olha como esse motor estava limpo por dentro não tem verniz borra nada radiador novo então vamos lá a gente está a partir desse carro hoje ainda daqui para amanhã é isso aí turma e agora a instalação do cubo na pageiro da cara gênio milionário pulinho de montagem aí já mas tá bom com isso aí meu filho já aluiu já até até chupou hoje não vou fazer uma tatuagem lá no braço lá e a água fez uma coruja ele se enganou com o pasarinho foi mostra a coruja pro pessoal aí olha lá coruja e o nome das crianças João Vitor Vinícius falta da menina agora é o gênio tem uma menina aí tem uns dois meses né gênio quatro quatro meses eu tenho que fazer na testa para ele Rebeca eu tenho que fazer Se inscreva no canal. 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 Vamos colocar para o cliente aqui na roda traseira. Está faltando um prisioneiro aqui. Então vamos fazer essa gentileza para ele. Vamos tirar o prisioneiro daquele cubo velho ali e colocar aqui para ele. Beleza pessoal? Essa gentileza a gente faz esses mimos a gente tem com os nossos clientes, essas pequenas atenções. Pajero Dakar. Pajero Dakar. Pajero Dakar. Carro muito bom viu? Não é axômetro. Não é axômetro, nem dedômetro, dedímetro e nem cheirômetro. Não. É aparelho, tá? Essa caneta a gente liga ela. Ela tem esses leds aqui. Verde significa que o fluido está tranquilo. Esses outros dois que são amarelos está ok, mas está quase contaminado. E em cima aqui são leds vermelhos. Se acender esses leds é sinal que o fluido está contaminado. Beleza? Vamos fazer um teste aqui agora então. A gente vai ligar a caneta e vamos colocar ela no fluido. Olha lá. Vermelho. Contaminado pessoal. Tirando novamente. Olha lá. Contaminado. Ou seja, vai ser preciso trocar o fluido de freio. Beleza? O fluido será trocado com essa máquina aqui ó. Nosso sangrador de freio. Teve uma ligação no celular e ele teve que cortar o fluido. Mas vou continuar agora. A caneta do teste está aqui, certo? E para fazer a troca do fluido de freio nós vamos usar essa máquina aqui ó. Sangrador de freio. A gente vai usar ele. Liga no fluido mestre. E a gente auxilia ele expulsando o fluido para fora. Beleza? Vamos acompanhar agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um pouco de fluido de freio novo. E vou colocar aqui no... A caneta dentro para a gente testar a caneta. Beleza? Guarde só um bocadinho aí. Vai lá. Um bocadinho. Muito bem pessoal. E prosseguindo aqui com a manutenção de fluido de freio nessa página do Dakar. Nós temos aqui o produto que vamos utilizar. É o fluido de freio da Cobrex 5.1. DOT 5.1. É o BILA. Este aqui pensa num fluido graduado meu amigo. É coisa boa. E sabe quanto que eu estou ganhando da Cobrex para falar desse fluido aqui? Sabe quanto? Quanto foi meu contrato de publicidade com a Cobrex? Nada. Eu não estou ganhando nada pessoal. Eu estou usando o fluido porque é bom. Se é bom eu falo. Se for ruim eu não falo, mas eu também não uso. Beleza pessoal? Então vamos abrir o fluido aqui. Vamos colocar ele no nosso indefectível tubo de ensaio. Vai o fluido até encorpado assim, sabe? A caneta. A caneta está aqui. Vamos limpar ela para tirar a impureza do filtro. Aqui estamos limpando a caneta para tirar a impureza do filtro. Está vendo? Vou ligar a caneta. E vamos colocar ela, encostar os eletrodos no fluido novo. Olha pessoal. Nem, como eu diria, nem tchum. Beleza? Olha. Agora vamos novamente colocar aqui no fluido contaminado. A caneta. Fluido contaminado. Olha. E agora ficou os dois vermelhos. Eu acho que deu uma limpada nos eletrodos ali o fluido novo. Olha. Dois vermelhos. Vamos limpar novamente. Vamos no novo. De novo. De novo. A caneta. O eletrodos encostam. Então pessoal. O equipamento funciona de verdade. Constatamos de forma técnica que o fluido do carro do cliente necessita a troca. E provamos que o fluido novo está em boas condições. Beleza? Agora será realizada a troca. Tamo junto. Aquele abraço. E agora pessoal. Agora nós vamos checar como ficou a troca do fluido de freio na página da K. Com a mesma caneta. Que vocês viram como é que é o sistema. Que ela funciona. Vamos analisar a qualidade do fluido. Que foi adicionado. Foi instalado agora. Foi trocado. Nós ligamos aqui o LED verde. E encostamos os eletrodos no fluido. Ó. Veja lá. Encostamos os eletrodos no fluido. E. Verdinho. Está vendo? Então. A troca. Do fluido de freio ficou perfeita pessoal. Perfeita. Ligando a caneta. Desligou né. A gente liga a caneta aqui. Ó lá. O fluido verde. Beleza né. É isso aí. Então pessoal. Essa é uma forma. Essa é uma forma técnica. De você checar o estado do fluido de freio. Antes e depois. E aqui. A gente vai postar para o cliente. Vou mandar ele assistir esse vídeo. Vou mandar no WhatsApp dele. E para que ele possa ver. Como está o fluido antes. Como que a caneta acusou o vermelho. A contaminação. E agora. Verdinho. Beleza. É isso aí. Olha lá. Pessoal. E nós temos aqui. A Hilux. Que fez a troca de turbina. Hilux 3.0. Trocou a turbina. Vamos ver aqui. Aqui o serviço pronto. Turbina nova. Montadinho. Foi lavado o reservatório. O alojamento do filtro de ar. O intercooler. Agora vamos ver como ficou o barulho dessa turbina. Então vamos. Dá partida aí. Vou pegar o microfone aqui. Acelera. Mais um pouco. Mais alto. Mais alto. E aí pessoal. Como parou. Parou? Aquela. Aquele urro. Ele é bem alto Mas então, é a turbina A turbina trocada está aqui O motor foi trocado, vocês já sabem Essa é a peça que trocou A turbina velha Beleza? Então é isso aí Então é isso aí turma E dessa forma encerramos mais um BDM Muito obrigado pela sua companhia até aqui E você já se inscreveu No nosso canal Eu não acredito pessoal, a gente precisa crescer o canal Eu preciso da sua inscrição, beleza? Então se inscreva no canal Ative o sininho, dá like no vídeo E compartilhe nas suas redes sociais Manda esse vídeo pelo Whatsapp Para aquele seu amigo, o primo A professora da escola Enfim, não importa Para um tio seu, para o seu pai Para sua mãe, sua mãe gosta de carro, manda para ela Quem sabe, ela se inscreve no nosso canal Tranquilo? Então é isso aí pessoal Muito obrigado a todos Vamos ficar fechando aí mais um BDM para vocês Ok? Aquele abraço! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri